Minha vida é ignorada, dilacerada, não vale uma prata, não Pátria que ataca minha charca, a disputa que nunca se apartou Viro caça na praça, a pede não passa, todos cometem desgraça Os que são verdadeiros, se ligam, me sacam, nunca se põe na falha que é farsa Só falta ter, pode ser grave, mas jamais me operar com meus ciclopos Eu não me prendo somente a laço de sangue para formar os meus vícios Que visão não assa o meu vício, também não me julga pelas roupas que eu visto Sigo com a aliança na minha ascendância, eu valorizo que eu fecho comigo Respeito os valores antigos, eu que fui uma família na fruta Eu tô, que tô fudindo da Mirinag, milha família guerrida Que ensina, se lhe redige, é para que os outros a dor não sinta Os versos que a gente recita, para quem nunca se abalha com o peso da cinta Porque sempre vão ter vários pra tentar te humilhar Não abaixa a cabeça, levanta esse olhar Vamos tá junto mesmo, se for um milhão de milhares Pois não seria ninguém sem essa família Já sei porquê, não consigo dormir aqui Exalvo no meu pensamento lento que me paralisa Não aguento viver presa, dogma e doutrina Eu quero a calma na alma, pra poder viver aqui Apologia da vida bendita, bebida de forma alternativa Na mira da rima, polícia que rita, milícia que atira, nazista fascista, playboy Bombado que grita, mentira, canela, valota narina Sou cria da pista, o sentido da vida é constituirmos uma família Não me limita, laço genealógico, uma parceria e família Se encontra na esquina, sem intriga, dinheiro fascina, só o G Cabeça perdida na vida, não sou homicida, mas cai me a dúzia dos seus Antes de tombar um dos meus, guiado por Deus, iluminado E protegido pela força de Zeus Pulo do gato, anacatos, mopado, liceia de copade, regada azulado Joga a cabeça, faça emissão, mão para baixo Manova de skate, eu me encaixo, pino no ato O tiro perdido, dos cana de assalto, esquivo na pista, eu me racho Faz lima que quadro, compasso, mulher maravilha, bem-vinda de quatro No quadro, que brinda, vão gota armado Se o mar tá estorma, então joga pra baixo Meu, fardo cansado, eu dava casco no colégio primário Rap na pauta, calma na alma, rastavari, revolucionário Já sei por que, não consigo dormir há dias Arrogo no meu pensamento lento que me paralisa Não aguento viver presa, dogme, doutrina Eu quero a calma na alma, pra poder viver aqui Eu já sei por que, não consigo dormir há dias Arrogo no meu pensamento lento que me paralisa Não aguento viver presa, dogme, doutrina Eu quero a calma na alma, pra poder viver a vida Vida sofrida, uma portada banida e detida Em contrapartida, sinto a grande ou batida Mantendo a pureza retida Vendo a retina, quebra a rotina Ideia cretina, tem início e não tem fim Santo Pai, o que será que a vida reservou pra mim? Seu música importante ou um vendedor de amendoim? Eu vou ter um relógio caro ou um camelô vagabundinho? Deu risada, dou magrim, desmerece alguém que sonha Eu sou rebelde, desbocado, revoltado e sem vergonha Que eu vivi rebelião, guerra de religião Eu vi Cristo perdoado, ouvi o pleno caixão Vi ódio e destruição, optei pela união E o diabo corromper a fé de um irmão cristão Assiste home e ao chão, assiste pele a jogar Vi Saddam sendo enforcado, eu vi a bomba nuclear O homem vive se matando e pela terra eu vou rezar Deus esteja do meu lado quando o mundo se acabar Eu vou rezar, para minha alma eu vou rezar, eu vou rezar Para minha pele eu vou rezar, eu vou rezar Pela humanidade eu vou rezar, eu vou rezar Para o Senhor eu vou rezar, eu vou rezar Eu vou rezar, eu vou rezar, eu vou rezar 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 Eu vou rezar O que vai dar na vida do Senhor? O que vai dar na vida do Senhor?